O projeto de lei que autoriza a criação da Guarda Municipal passou por duas votações no dia 7 e 9 de agosto, sendo sua redação final votada no dia 16 de agosto e enviada ao Executivo para análise do Prefeito. Em resposta, o Executivo vetou o projeto na íntegra. Com o veto do Prefeito, o projeto retornou para a Casa de Leis. Em sessão, os vereadores derrubaram este veto. Após isso, o projeto retornou para o Executivo para ser promulgado. No entanto, isso não aconteceu. Na tarde desta terça-feira, a presidente do Poder Legislativo patobranquense, Tânia Kaminski, fez a assinatura da promulgação da lei. É muito importante, eu acredito, para a cidade de Pato Branco. Igual eu falei, a nossa cidade, ela cresce dia a dia e é importante sim a Guarda Municipal, principalmente para nós, que somos mães, que temos nossos filhos, sabemos da necessidade dessa Guarda Municipal na cidade de Pato Branco. A promulgação da lei que permite a criação da Guarda Municipal ocorreu na sala de reuniões da Câmara Municipal de Pato Branco. O vereador Romulo Fagion foi quem apresentou a proposta, que foi discutida ao longo do ano. Agora, o que acontece, semana que vem estarei em Brasília, já com a lei em mão, solicitando recurso, buscando recurso juntamente com os deputados federais do meu partido, do União Brasil. E não tenho dúvidas que eles vão sim auxiliar o nosso município para a implantação definitivamente dessa Guarda Municipal para o nosso município.